Ah, o Danilo reparando para nós, explicando. Eu tenho uma relação poliafetiva com o meu companheiro. Agora somos uma família padrãozinho. É isso. Obrigado, Danilo, pela explicação. Eu gostei na família poliafetiva, viram aí? Eu sou uma pessoa antenada. O que é uma família poliafetiva, Dimitri? Formada por mais de duas pessoas. É uma relação com três, quatro pessoas, na qual se constituem vínculos familiares. Só que, por uma decisão do STJ, o direito não reconhece as famílias poliafetivas. O Estado não reconhece. Entendeu? E é uma coisa interessante. Uma vez a gente estava jantando, a turma da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, e a gente começou a pegar questões do Código Civil e ver como é que a gente resolveria se fosse para reconhecer a família poliafetiva. Ah, morre uma pessoa. Ficam duas, o caso do Danilo. Como é que você abre inventário? Aí a gente começou a ver que o Código Civil, as famílias poliafetivas não se encaixam no direito. Quebra o direito no meio. Só que qual é o problema do STJ, do direito como um todo? É que a turma do direito se acha vanguardista. Acha que o que o direito diz é seguido pela sociedade. Não, é a regra, é a lei, obedece, cumpra-se. Todo juiz escreve no final da sentença, cumpra-se. É, só que a vida é mais dinâmica do que o direito. Veja aí o Danilo, uma relação poliafetiva. Essa relação manda as favas o direito. Manda as favas a lei. Ela existe independente da vontade do juiz, do ministro do STJ, da desembargadora, independente da vontade do legislador. E é por isso que o direito, Dessinho, bem-vindo, ele é tão... Primeiro, ele é tão reacionário. Ele é conservador, por essência. Mas, por outro lado, ele é tão pouco cumprido. E isso, aliás, é um dilema para o direito. Porque as pessoas só cumprem o direito porque têm medo da punição. Só. Não é porque acreditam no direito. Até porque, quando o direito se estabelece, pensa que está regulando a vida das pessoas quando as pessoas estão vivendo as suas vidas independente da norma. Entenderam? É o caso do Danilo. O que adianta a ministra do STJ, porque foi a decisão de uma ministra, dizer não reconhece a união poliafetiva, não se assegura direitos. A união existe. As pessoas convivem com suas formas diferentes de amor. E, quando o direito se der conta disso, a gente já vai estar no outro patamar de convivência social. E lá vem o direito, achando que está regulando tudo e não está. Só que a turma do direito é tão arrogante que acredita nisso. E aí, a juiz dizendo, cumpra-se, é isso, é aquele outro. Por isso que eu prefiro ser um cara. Muito mais de pensar o direito. De olhar para tudo isso e dizer, hum, a realidade é muito mais... E a vida é real e de viés, como diz Caetano. E o direito, ó... Ou melhor, como diz Caetano, a vida é real e de viés e vê só que cilado o amor me armou. Quer dizer, o amor arma ciladas e o direito ainda está achando que está regulando. Garante ou não garante direito? Tipo... E aí? O Danilo agora precisa da proteção jurídica. O que a ministra do STJ vai falar para ele? Não fala. Se limita na sua arrogância. Porra! Quando você fala que o direito não acompanha, Admito, me lembra muito... Várias áreas, eu acho, que na nossa sociedade estão muito atrasadas ao próprio tempo. Sim. Pegando o meu exemplo profissional da escola, a escola ainda é uma escola da década de 1930. Nós estamos em 2022 e ainda queremos que a escola funcione, utilizando as mesmas estratégias de antes que não funcionaram antes e que ainda assim as pessoas querem insistir e ter resultados diferentes. Só que tem uma diferença no caso. A escola até educa, o direito manda. ou ele nega. Esse é o problema do direito. Aliás, tem duas profissões que são muito... Como é que eu posso falar? Exerce a sua potência de forma exagerada. O direito é a medicina. Porque são profissões que, a princípio, podem ter outras, mas vamos ficar nessas duas. Elas deliberam pela vida do outro. O direito decide, o juiz decide pela vida do outro. A ministra do STJ, que negou o reconhecimento da união coliafetiva, está falando diretamente da relação do nosso companheiro. Ela está decidindo sobre a relação do nosso companheiro. O médico decide sobre qual tratamento, qual medicamento, qual cirurgia, ou se vive ou se morre. E é por isso que essas duas profissões são as primeiras que surgem no Brasil e eram as únicas, até pouco tempo, a serem bacharelados. E é por isso que se chama médico e advogado de doutor. Porque tem esse status, que é um status de elite econômica, de fato, principalmente médico. Eu nunca vi médico pobre. E é uma profissão, profissões que lidam com a vida, que decidem sobre a vida. E nesse aspecto, essas profissões deveriam ter muito mais cautela e muito mais cuidado com a vida humana. E principalmente com o tratamento com o outro. Eu, quando vou atender um cliente, por exemplo, o princípio, o pressuposto é o seguinte. Esta pessoa não conseguiu resolver o seu problema sozinha. O ponto de partida é um ponto de impotência. Eu não resolvi o meu problema sozinho. Eu preciso de alguém, um técnico, um advogado. E aí eu me reúno com essa pessoa, terno e gravata, sabe? Que é um vestimento de símbolo, mais do que uma roupa, é uma simbologia. Começo a cuspir um linguajar jurídico que eu mesmo não sei o que eu estou dizendo, mas pouco importa, aparenta a unição. Não comunica com o outro, né? E mantém o outro sobre o meu controle. E essa figura que se basta na arrogância daquele anel falso de rubi ou no linguajar opuso, essa figura se borra diante de um juiz. Porque não é capaz sequer de formular conceitos reais, pensar o direito criticamente e pensar criticamente, além disso, pensar juridicamente. Ela se limita na tua arrogância. Diante de um juiz que tem o poder da decisão, que não cabe ao advogado nem ao promotor ou à promotora, essa pessoa não consegue se estabelecer. Não tem altivez, não tem autonomia, não tem coragem. Porque a maioria, não estou falando de todo mundo, mas a grande maioria se limita na arrogância da função, na arrogância do discurso. Só que diante dessas pessoas, diante de mim, como advogado, se coloca uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. ela foi incapaz, por razões próprias ou por incapacidades, enfim, de resolver um dilema, de resolver um problema. Eu me coloco nessa situação como alguém privilegiado. Que razão dos meus estudos tiver a oportunidade de tentar contribuir para solucionar o problema. É por isso, por exemplo, que para mim é muito mais importante tentar uma mediação do que apostar numa ação judicial. ainda que talvez não seja equivalente sob o ponto de vista econômico. É muito mais lucrativo para o advogado você ter uma contratação para cuidar do processo inteiro do que cuidar de uma mediação. Mas há uma função por trás do direito que é essa função de tentar promover alguma harmonia na sociedade entre as pessoas que estão em conflito. Mas isso não se coloca na prática. Não tem lugar mais pesado do que a sala de audiência do direito de família quando é para tratar, por exemplo, de um divórcio que envolve sobretudo a guarda de filhos. Aí, cara, fica muito pesado. Ou os corredores do fórum penal, do fórum criminal. Porque ele está tratando de crimes. E ali é onde a liberdade é realmente cerceada. É muito pesado. E não deveria ser. Houve um episódio aqui, eu já vou parar para a gente poder voltar ao papo comum, que me chamou muita atenção. O fórum trabalhista aqui da Barra Funda, aquele famoso fórum que foi construído com recursos roubados lá pelo juiz Nicolau dos Santos Neto. Esse era um fórum que a sua construção, a sua arquitetura, ele parece um U. E era muito comum as pessoas se jogarem em um prédio altíssimo, as pessoas cometerem suicídio. E causou muito, sempre me causou incômodo. Primeiro que o ambiente é um ambiente muito pesado. O ambiente de fora é pesado, não poderia ser. E aí, me causava incômodo das pessoas cometerem suicídio. Porque se as pessoas batem a porta do judiciário, elas querem a solução do problema. E a solução do problema não pode ser o abreviar da esperança ou da expectativa de vida. Não pode uma sentença judicial significar o fim, o fim do desejo, do impulso de vida. Não pode. Não pode. Tem que ter pelo menos um cuidado, tem que olhar para a pessoa que bate a porta do judiciário com um olhar que enxerga como ser humano, com as suas fragilidades, com as suas verdades, porque ninguém vai ao poder judiciário sabendo que está errado. Tem sua verdade, que pode não ser a verdade real, pode não ser a verdade jurídica. Há que se ter um cuidado nessa relação. E aí, as pessoas perdiam o processo e cometiam o suicídio, se jogavam. E eu nunca entendi por que a direção do fórum nunca colocou grades para cercar. Era tão simples. Até que teve um dia em que um pai perde uma ação ele abraça o filho de sete anos e se joga e os dois morrem. Aquilo me causou tanta dor, mas tanta dor. E eu me lembro que eu estava indo para a faculdade da aula e eu escutei essa notícia na rádio e aí entrevistaram uma advogada e o que ela disse foi fecharam o fórum e eu não posso protocolar minha petição. Eu não tenho tempo para ficar voltando. Eu falei assim, cara, a gente faliu, a gente errou, a gente se perdeu. A advogada não entendeu nada do papel de advogada. Ela está preocupada porque ela não conseguiu peticionar uma petição e que certamente poderia mandar um estagiário ou que fosse a merda que não peticionasse. Uma pessoa se jogou com um filho de sete anos. Só então foi que me parece que a direção do fórum resolveu colocar a gradeada. Mas já não adiantava porque já estava exposto o nervo da nossa incapacidade de fazer do direito um instrumento de justiça ou do poder judiciário fazer-se um instrumento de justiça. Eu me lembro de ter sentido uma dor profunda e ter entrado em sala de aula pisoteado e ao mesmo tempo refletindo. Eu como professor o que eu estou ensinando para os meus alunos? A gente é tão arrogante e ao mesmo tempo tão prepotente a gente do direito e também um pouco a medicina mas eu vou falar de mim, da minha área. Que a gente ensina a gente não mas as faculdades de direito ensinam por exemplo que o bom advogado é o que não perde uma causa. É o que consegue derrotar o outro a qualquer custo. E esse a qualquer custo significa pisoteando valores éticos pisoteando a honestidade é por isso que tem muito advogado picareta tem coisa pior do que juiz por exemplo que vende sentença você pode ter o melhor argumento do mundo você pode ter a razão do teu lado você pode ter o direito do teu lado nada vai demover aquele juiz corrupto que recebeu dinheiro de advogado corrupto para dar uma determinada sentença você é absolutamente impotente diante disso e eu ficava pensando eu digo para os meus alunos a gente tem o direito de errar a gente não pode tecnicamente errar tem que cumprir o zelo da profissão mas a gente tem o direito de errar pelo menos na sala de aula na hora de estar aprendendo porque o errar é parte do processo de aprendizado a gente não pode errar de forma de má fé mas humanamente a gente tem o direito de errar e o que se ensina é todo advogado que presta que é bom é aquele que ganha a qualquer custo pisoteando o outro humilhando o outro se corrompendo corrompendo o processo eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre tudo isso de uma forma a reconstruir e aí volta para o que a gente estava falando todas essas figuras que agem dessa maneira com o direito olham para o direito e diz que o direito tem que estabelecer a regra que o direito tem que estabelecer a convivência social para a vida ela é muito mais dinâmica e ela é muito mais complexa a vida é complexa o direito quando pretende estabelecer o que é a vida ele extrapola na sua potência ele vai na sua onipotência e amarga o fato de que as pessoas só cumprem a regra porque tem medo de serem punidas e isso é uma dor do direito porque se ele realmente fosse um compromisso da sociedade ele exteriorizasse o compromisso da sociedade por uma convivência pacífica uma convivência comum as pessoas cumpririam as regras mas não só que mesmo sabendo-se impotente mesmo sabendo-se sofredor o direito e sobretudo os agentes do direito permanecem prepotentes arrogantes que achando que estão de alguma maneira conduzindo a vida em sociedade mas a sociedade vai longe e a gente fica atrás com as nossas arrogâncias com aqueles anéis de rubi falsérrimos comprados na 25 de março pousando como se fosse um anel de doutor tô fora de doutor tchau 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 Obrigado.